Eu falo meus queridos, muito bem vindo a essa aula, essa terceira aula onde a gente vai fazer o nosso tanque atirar e também ele aplicar o nosso dano nos nossos triângulos e nos nossos quadrados. Na última aula que a gente estava aqui, a gente já determinou que o nosso tanque já consegue se movimentar basicamente e olhar para o nosso mouse. Agora vai ser muito simples mesmo. Primeiro, antes de tudo, a gente vai pegar os nossos quadrados, que são essas paradinhas aqui e vai colocar um colisor nele, tá? Para já facilitar muito. A gente vai vir aqui, basicamente, em cada componente, tá? A gente vai abrir o prefab dele, que é onde ele tem o objeto dos objetos, basicamente. A gente vai vir aqui na direita, aqui ó, e vai adicionar alguns componentes nele, tá bom? Aqui a gente vai determinar um box colar de 2D, um colisor em 2D dele, tá bom? A gente viu que até ficou aqui dentro, tá? E a gente vai precisar deixar ele um pouco mais para fora, mudando aqui um pouco o tamanho dele, tá bom? A gente vai mudar aqui nas propriedades da direita. Acho que uns 5, basicamente, 5, 5, até menor, né? Uns 3, 3 aqui, basicamente. Então, 3 e 3 tá bom. E a gente vai definir aqui, vai adicionar um Richtbody 2D nele, que é um corpo rígido 2D, do tipo dinâmico, e a gente vai diminuir a gravidade dele, tá bom? Aqui para zero. Aí depois a gente vai fazer isso aqui também no triângulo, basicamente, que vai facilitar muito, muito mesmo. A gente vai clicar aqui no triângulo, basicamente aqui no triângulo, a gente vai abrir o prefab dele, vai adicionar um box collider 2D, eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele aqui, até pegar ele todinho aqui. Tudo bem que é um triângulo, mas tá bom, tá bom assim, já ajuda. Vou adicionar um Richtbody 2D nele também, do tipo dinâmico, e vou diminuir a escala dele. Pronto. Aqui no nosso tanque, né? Como a gente já fez as modificações que a gente precisava, a gente vai ter a nossa bala, tá bom? Que vai sair do nosso tanque, e aonde a gente vai sair? No nosso tanque, a gente precisa determinar aonde que essa bala vai sair. Para isso, a gente clica aqui no nosso tanque, basicamente que ele tá aqui, ó. A gente vai adicionar a bala um pouquinho pra cima dele, tá bom? A gente vai vir aqui no tanque, vai criar o objeto em vazio. Aqui no canto superior direito, nessa parte aqui, ó, a gente vai mudar o ícone dele, tá? Como ele tá aqui no centro, a gente não tá vendo. A gente vai mudar o ícone dele pra esse pontinho, basicamente. Com o gizmos, a gente vai jogar um pouquinho ele pra cima aqui, ó, pra cima do canhão. E a gente vai mudar o nome desse objeto para short point, basicamente. Na nossa prefab do tiro, basicamente o short, a gente também vai editar ela um pouco. Aqui onde tá a nossa edição do prefab. A gente vai vir aqui e vai colocar um circle collider, tá? Um colisor de tiro, basicamente, tá? Aqui o size dele tá um pouquinho pra baixo, eu vou aumentar aqui, ó. Como essa borda verde, né? É o nosso colisor. Até o tamanho da bala tá tudo certo. A gente vai adicionar também um rigid body 2D nela, tá? Do tipo dinâmico e também vai dar gravidade em zero. Pronto! A gente já fez as modificações que a gente precisava, tá bom? Até aqui a gente pode adicionar também no nosso tanque um circle collider, tá? 2D, basicamente, também pra já deixar ele ajustado corretamente. E pronto! Todas as modificações que a gente já precisou fazer, a gente já fez. Agora a gente vai voltar aqui no nosso script, tá bom? Que é o nosso controlador do tanque, basicamente. A gente vai clicar aqui duas vezes. E a gente vai trabalhar agora na nossa função, no nosso tiro. Aqui em cima, né? A gente tem essa função, que é essas duas linhas, né? Que determinava que a gente ia olhar pro mouse. E aqui um pouco pra baixo, até aumentar um pouco aqui. Nessas últimas quatro linhas, a gente tinha a função, que é a parte da movimentação. Não se preocupa, tá bom, guys? Isso aqui parece difícil, só que é muito simples. Vocês vão ver. Bom, pra gente atirar, a gente só vai precisar determinar um botão pra ele atirar, basicamente. A gente vai colocar o if input.getButton. E aqui a gente vai determinar um botão, que é chamado de Fire1. O que é o Fire1? O Fire1, ele é um botão determinado pelo próprio unit, lá nas configurações. Que significa o mouse, tá bom? O botão esquerdo do mouse, basicamente. E aqui, assim que você apertar esse botão, ele vai executar uma função, kshort. Como a gente não tem essa função, a gente vai criar ela agora, tá bom? Aqui é a função, kshort, basicamente. E vai ser muito simples. Bom, como a gente quer atirar, a gente quer atirar algum objeto em alguma direção, tá bom? Então a gente vai criar aqui em cima, duas variáveis. Aqui é a nossa bala, tá bom? Tudo aqui, kshort. Do tipo, do GameObject, tá bom? GameObject, kshort. E na nossa posição, né? Que é o nosso kshortPoint. PublicTransform, kshortPoint. Pronto, basicamente é isso. A gente vai atirar o nosso kshort, nosso kshortPoint, basicamente. E aqui na nossa função do kshort, o que a gente vai fazer? Só fazer esse comportamento, né? A gente vai instanciar o nosso kshort, kshort, o nosso kshortPoint, e vai manter a nossa rotação do transform, tá bom? Aqui ó, pronto. Quando a gente apertar o botão de fire 1, ele vai instanciar a nossa bala. Pronto. Agora a gente pode voltar aqui pro unit aqui, e ver se tá tudo funcionando corretamente. Até mudei a posição da câmera aqui um pouco pra cima aqui, porque a gente vai trabalhar aqui nessa parte aqui de baixo, basicamente. Como a gente só precisa colocar a nossa variável shot e nosso kshortPoint. Bom, o nosso kshort, né? Ele tá aqui na nossa pasta prefab. Vou ver aqui no nosso tanque. Eu vou travar o Rismos, tá bom? Aqui em cima. Eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó, do cardeado, pra ele travar essa guia aqui, ó. Do inspector. Aí eu posso clicar nos componentes aqui da esquerda, sem que ele saia da guia, tá bom? Eu vou pegar o shot point, vou colocar aqui no shot point, eu vou abrir a pasta prefab e vou botar o nosso shot. Basicamente é isso, vamos dar play, vamos ver se funciona, se tá tudo corretamente, tá bom? Vamos lá. Toda vez que a gente gira, ele começa a colocar o nosso shot, e meu Deus, tá tipo, tem muito shot mesmo. Ó, nossa física já tá funcionando, os objetos já estão se movimentando, basicamente. E ele tá colocando muito shot, tá bom? Agora a gente só vai determinar pra nossa bala ela se movimentar em relação ao espaço, tá? Quando ela for instanciada. Pra isso, né, a gente só precisa clicar no nosso shot, vou tirar aqui o quadradinho, tá bom? Vou clicar aqui na nossa bala. A gente vai adicionar um componente nela, o nosso novo script, chamado bullets. A gente vai criar esse script, tá bom? Onde que simplesmente a gente vai falar pra ela se movimentar, tá? Pra cima, basicamente, tá bom? Vou ter que encarar de novo, pra ela abrir aqui no Visual Studio. Bom, pra fazer isso, né, a gente vai usar o nosso Ridge Body, tá bom? Que é bem bacana, por isso eu vou adicionar, eu vou falar que ele precisa do componente. Do tipo Rigid Body, tá bom? Rigid Body 2D. Aqui a gente vai determinar, né, o nosso Rigid Body 2D de novo, como sendo RB. No Start a gente vai pegar o nosso Rigid Body. Get Component do Rigid Body 2D, basicamente. E aqui, na função Update, como a gente tá utilizando o cálculo de física, eu vou mudar pro Late Update, tá? Pra ele fazer essa paradinha. Ah tá, a gente precisa de uma variável, né, do tipo Velocidade. Qual vai ser a velocidade da bala, basicamente. Float Speed. Que vai ser começo 10F. Aqui, agora, a gente vai fazer o seguinte, tá bom? A gente vai usar a mesma função que a gente usou no nosso Player, que vai ser o Move Position. Aí a gente vai pegar o nosso AirBair Position e vai somar com o nosso Transform.Up, tá bom? Vezes o nosso Speed, vezes o nosso Time.DeltaTime. DeltaTime. Aquele desse erro, tá bom? Porque Transform.Up é uma função no Vector 3, então a gente só precisa fazer uma conversão pro Vector 2, tá? Porque a gente tá usando o Rigid Body 2D e pronto, já vai funcionar corretamente, tá bom? Esse é o nosso Script. Super simples. Até dá pra mudar esse DeltaTime pra Fixed DeltaTime, tá bom? Pra ele se movimentar bacana. Então é isso, basicamente é isso, né? Vou dar o DeltaTime normal aqui. E pronto, quando a gente chamar a nossa bala, ela já vai se movimentar pra cima, basicamente. E ele tá falando que tá faltando uma chave aqui, ó, pronto. Ela já vai se movimentar no tipo pra cima, né? Toda vez que a gente chamar ela. Como ela já tem o Colisor e o Rigid Body instalado nos componentes, Toda vez que a gente chamar ela, ela já vai indo pra cima. E toda vez que ela bota nos objetos, ela vai continuar indo pra cima, basicamente. Tipo, ó. Meu Deus, tem muita bala aqui, olha isso. Cara, isso é muito, muito, muito interessante de verdade mesmo. Olha isso. Cara, do céu. Até pra ficar brincando aqui, tipo, infinitamente, assim, basicamente. A gente esqueceu de colocar na nossa bala de nosso prefab. Agora sim, toda vez que a gente chamar o nosso tiro, basicamente ele vai se comportar como uma bala real. Olha só. E agora aqui, né, a gente até pode definir uns atributos. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Olha essa doideira. A gente pode determinar o que que ele vai fazer quando ele encostar no objeto, tá bom? Pra isso, a gente só vai precisar criar um script chamado Estatísticas, tá bom? Eu vou clicar aqui no nosso quadrado, tá? Aqui no nosso quadradinho, basicamente. E eu vou começar por ele. Eu vou colocar o nosso script, tá bom? Chamado Stats, tá? Onde esse script de Stats, ele vai armazenar os nossos componentes, por exemplo, quanto de vida ele vai ter. Como o nosso tiro é uma bala, ele vai aplicar um certo tipo de dano, tá? No nosso objeto. Por isso eu vou criar aqui um script chamado, uma variável chamada Health, tá bom? Que é do tipo Float. Float. E eu vou terminar que essa bala vai ser do tipo, sei lá, vai ter 20 de saúde, tá? De Health, de vida, basicamente. E aqui eu vou criar uma função, tá bom? Chamada Void. Chamada Void, não. Chamada Take Damage. Take Damage. Aqui vai ser do tipo, quanto que ele vai receber de dano, tá bom? Um monte. E basicamente o que eu vou fazer é assim, ó. Eu vou pegar a nossa vida e vou diminuir o nosso montante, tá bom? E se a nossa vida for literalmente menor ou igual a zero, a gente vai literalmente subir, basicamente. A gente vai adicionar uma função chamada Death. Como a gente não tem essa função, a gente vai criar aqui embaixo, tá? Rapidamente. Void Death. Basicamente. E simplesmente a gente vai desativar o nosso objeto, tá bom? A gente vai dar tipo, this GameObject. Ponto Set Active. A gente vai botar como um falso. Pronto. A gente vai desabilitar nosso objeto, tá bom? Se a nossa vida for menor ou igual a zero. Basicamente é isso, tá bom? E o nosso Bullet vai ser assim, ó. Pra ele saber se ele tá atingindo um objeto, a gente volta aqui, tá bom? Nosso... A gente adicionou aqui no Square. A gente vai adicionar também no Triângulo aqui, basicamente. A gente vai abrir o Prefab. Adicionar o Stats nele, tá? A gente pode até determinar aqui, tá bom? Nosso... Nossa vida. Como sendo pública, tá bom? Já tá pública. Graças a Deus. E agora a gente vai lá no nosso... Na nossa bala, basicamente. E vai determinar quando que ela vai encostar no objeto. Pra isso, né? A gente só vai pegar uma função do próprio Unity mesmo. Chamado OnColiseUEnter. Eu tô aqui no script da bala, tá bom? Aqui tá o script da bala. E aqui embaixo, eu vou chamar outro componente do próprio MondoBehaviour. Chamado OnColiseUEnter, tá bom? OnColiseUEnter 2D. E eu vou definir algumas coisas, tá bom? Eu vou definir assim, ó. Primeiro eu vou ter que saber se o nosso objeto vai ter Stats, tá bom? Eu vou definir assim como nStats. E aí, ele vai ser o seguinte. Vai ser assim, ó. Se o nosso objeto, tá bom? Ele tiver esse componente, que é o tipo Stats. O que que ele vai fazer? Ele vai armazenar aqui, tá bom? If, se ele conseguir colocar isso aqui, enemyStats. Ele vai aplicar o takeDamage, tá bom? Ele vai dar um enemyStats. EnemyStats. Ponto. Take Damage. Take Damage. Eu vou voltar aqui no Stats e vou determinar como esse takeDamage sendo público, tá bom? Aqui, ó. Public. Agora sim, ele tá funcionando corretamente. Aqui na nossa bala. Ele vai dar um takeDamage. Agora o tanto vai ser em relação ao nosso dano, tá bom? Eu vou determinar aqui, até o dano aqui, ó. Da nossa bala. Public Float. Damage. Que vai ser tipo 10. O dano dela. Vou pegar o dano e vou aplicar o dano, basicamente, no nosso componente. Aqui ele tá falando que não conseguiu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que tá tudo certo. Tudo bem. Vamos ver. Pronto, né? É que deu um erro aqui, mas tá tudo certo. Eu creio que tá funcionando. Agora, quando a gente colidir aqui com o nosso objeto, eu vou falar que a gente vai também desabilitar, tá bom? GameObject.seqActive. Agora a gente vai dar um false. Aliás, quando a gente encostar no objeto, a gente vai executar a função também. De sumir, basicamente. Então eu vou colocar morte aqui, mas é subir. Agora, void. Death. Pronto. Basicamente, é isso. Quando a gente encostar no objeto, tá? A gente vai sumir, basicamente, tá bom? Aqui, ó. Se o Corizor, né? Pronto. A gente vai aplicar, tá bom? Tudo bem. Enem Stats. Agora eu vou terminar outro aqui, ó. Agora se o nosso Enemy Stats não for o nosso Vis. Pronto. Agora sim. Se o nosso inimigo, né? Não for a gente mesmo, né? Tipo assim, se a gente não colidir com a gente mesmo, aí ele vai aplicar a função não em death, basicamente, né? Deixa eu ver. Acho que a função nem tem em bala, basicamente, né? Ah, tudo certo. Como a bala não tem vida, basicamente, então dá até pra deixar assim, ó. Pronto. Agora sim. Tá ganhando esse erro, tá? Porque aqui, quando eu tava gravando em outras aulas, eu acabei criando e descriando essa função de Stats. E aí, eu nem sei se funcionar, na verdade. Por causa desse erro que eu tinha feito, né? Vamos ver. Pronto, tá tudo certo, tá? Quando a gente chama o objeto, ele tá colidinho. E como o nosso quadrado tem duas vidas, basicamente, quando ele tiver dois de dano, ele vai sumir. Tá dando, basicamente, é isso, cara. Tipo, é muito, muito, muito simples mesmo. Até que na nossa bala, a gente pode até adicionar umas animações, né? Ó, tá bom? Quando ela desaparecer. Contudo, né? No final das contas, eu vou até mudar um pouco o nosso Shot, tá bom? O nosso Shot Point. Ele tá, tipo, muito próximo aqui do nosso tanque, basicamente. Vou até botar um pouco pra cima aqui. Pronto. Aí, acho que ele vai parar de colidir com o nosso tanque, basicamente, ou com ele mesmo. Acho que eu ainda não entendi qual erro que tá dando aqui, ó. Acho que é quando ele cria mais de dois, basicamente. E, basicamente, é isso, galera. A gente já fez um grande progresso aqui, tá bom? Tendo... Adicionando nosso script de... Vou até botar aqui pra baixo. Adicionando nosso script de movimentação, de câmera, de tiro, e agora de colidir com outros objetos e de destruídos no final das contas. No próximo vídeo, a gente vai melhorar, tá bom? Esse Shot, pra ele ter um intervalo de tempo, onde que ele vai atirar. A gente vai melhorar o Stats, pra ele ter algumas funções, como, por exemplo, da... Da... É XP pro nosso jogador, quando ele destruiu um objeto. E também determinar quem que atirou nele, em outras palavras, tá bom? Espero no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se ficou confuso, se você não conseguiu entender alguma coisa, relaxe, tá tudo bem. No começo, quando eu vi esse conteúdo pra primeira vez, eu também achei que eu tava muito doido. Mas, no final das contas, é simples, tá bom? Se você aplicar... Se você fizer exatamente como eu disse, assim, ó, passo a passo, assim, ó, seguindo cada método, você vai chegar no mesmo resultado, basicamente, tá bom? Se precisar assistir o vídeo, reassiste, pausa o vídeo, tá bom? Não tenha problema em você demorar bastante tempo pra assistir, que é aprendizado, né, no final das contas, tá bom? Quando eu assisti até os tutoriais em gringo, né, do pessoal fazendo isso, o vídeo, eu acho que ele tinha, tipo, 20 minutos e eu demorava uma hora. Duas, às vezes, pra aplicar, porque eu achava muito confuso. Mas, galera, espero vocês nos próximos vídeos e tamo junto, é nóis!